Essa audiência é decisiva para que você consiga obter uma liminar, mas você precisa saber usá-la para poder tirar o melhor proveito desse ato. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à lição prática número 44, meus amigos, das 365 lições que eu vou te passar ao longo desse ano. E hoje a nossa lição gira em torno do tema maior, a prática da sala de audiência. Eu gosto de dizer que não adianta nada o seu cliente ter o direito, não adianta nada o seu cliente ter as provas que mostrem a ocorrência daqueles fatos que fundamentam o pedido que ele fez para o juiz. Se chegar na hora da audiência, a prova não for bem produzida, tudo pode ir por água abaixo. E o papel do advogado é fundamental. Produzir a prova em juízo é a atribuição do advogado. E é lá na audiência que o cliente descobre se ele fez um bom negócio ao te contratar, ou se realmente ele vai se arrepender e vai queimar a sua imagem profissional para o resto da vida. Por isso que eu digo, prepare-se para a sala de audiência. Não espera o pior acontecer. Se adiante, vai atrás de tudo o que pode acontecer. E hoje eu quero falar sobre um tipo de audiência que muitos desconhecem. E aqueles que conhecem, acham que conhecem, quando na verdade não conhecem nem 10% do potencial dessa audiência. Meus amigos, eu gosto de dizer que existem mais de 31 tipos de audiência judicial. Isso falando só da justiça comum, cível e criminal, e do juizado especial cível e criminal. Uma dessas audiências, um dos 31 tipos de audiência, é a audiência da nossa lição de hoje, que é a audiência chamada audiência de justificação. Ela está prevista lá no artigo 300, parágrafo 2º do Código de Processo Civil. Essa audiência, ela existia no Código de Processo Civil anterior para um tipo de demanda, qual seja, para as demandas possessórias, o que o código dizia, o código anterior, o código revogado. Ele dizia mais ou menos assim, o autor de uma ação possessória poderia requerer ao juiz uma audiência para poder provar para o juiz, logo no começo do processo, que estavam presentes ali os requisitos para que ele conseguisse uma liminar. Então, a parte pedia para o juiz reintegrá-la na posse de um imóvel, dizendo, olha, a parte requerida invadiu a posse desse meu imóvel. E ela podia pedir para o juiz marcar uma audiência para que ela provasse os requisitos. Quais são os requisitos? Que ela tinha a posse desse imóvel e que o réu invadiu. Então, muitas vezes, a parte não tinha prova documental dessa invasão, não tinha prova documental da posse, mas tinha testemunhas. Então, o código autorizava que ela pedisse, logo no começo da ação, uma audiência de justificação, porque senão ela só ia conseguir ouvir testemunha lá no final, quando já tivesse feito a citação da parte, a contestação, e aí não teria mais utilidade, porque ela precisava ser reintegrada na posse do começo da ação. Essa, então, era a audiência de justificação. E aí veio o novo Código de Processo Civil e fez o quê? Estendeu a possibilidade de você pedir a audiência de justificação em qualquer tipo de processo onde você formule um pedido de antecipação de tutela, um pedido de liminar. Então, imagine uma ação onde você pede para o juiz conceder, obrigar o plano de saúde a custear um determinado tratamento, dizendo que a parte tem um problema de saúde, que a parte não tem condições de custear esse tratamento, e você quer, inclusive, fazer prova testemunhal de todas essas condições, imaginando que você não tem aí prova documental, laudo médico. Você não poderia ter que esperar até o final do processo, porque a parte precisa do procedimento médico agora. Ora, ela precisa do procedimento médico para já. Ela precisa de uma liminar, não dá sequer para ouvir a parte contrária. Nesses casos, quando você precisa, então, obter uma liminar, o artigo 300, parágrafo 2º do CPC, fala que você pode pedir para o juiz uma audiência de justificação. Então, essa audiência serve para que a parte autora que pede uma medida liminar possa levar ao juízo testemunhas que vão mostrar para o juiz a probabilidade do direito dela ser verdadeiro. Então, mostra para o juiz. Deixa eu pegar um outro exemplo para clarear as ideias. Imagina que o cliente te procurou e ele diz o seguinte, o réu atropelou o meu pai e tirou a vida do meu pai. Só que era o meu pai que me sustentava. Eu não tenho como me sustentar, eu sou um menor. Eu preciso, então, que você entre com uma ação pedindo uma pensão alimentícia para o causador do acidente. Mas eu não posso esperar até o final do processo. Eu preciso de uma liminar de alimentos, senão eu vou morrer de fome. E aí, como é que você faz para mostrar para o juiz, logo no começo do processo, a culpa pelo acidente, uma vez que você não tem prova documental, mas você tem testemunha. Testemunha que viu que o réu passou no sinal vermelho. Você precisa mostrar para o juiz a probabilidade de que o seu direito vai ser acolhido lá no final. Só que você não pode esperar até a audiência de instrução. Para isso, você pede a audiência de justificação. Mostra para o juiz a probabilidade do direito. Olha, o réu passou pelo sinal vermelho. Foi ele que deu causa ao acidente. Mostra ao juízo o perigo da demora. Olha, eu conheço a família do autor. Ele era sustentado pelo pai. A mãe não trabalha. A mãe está numa cadeira de rodas. Era o pai que sustentava. Então, essa audiência serve para que você leve para o juiz elementos probatórios através de testemunha que evidencie que o juiz deve deferir a liminar. Então, disso decorrem algumas consequências. A principal delas é que o requerido não produz prova oral na audiência. Ah, professor, o requerido não pode produzir uma contraprova de que os requisitos não estão presentes? A doutrina fala, em sua esmagadora maioria, que não. É uma audiência para que o autor faça a prova. Porém, o réu tem que participar. O réu tem que ser citado e intimado para participar da audiência. Por quê? Porque ele pode fazer perguntas para as testemunhas que forem levadas pela parte autora. O réu também pode apresentar provas documentais até o dia da audiência. Inclusive, durante a audiência, ele pode protocolizar pedido de provas documentais. Tudo para auxiliar o juiz decidir o pedido de tutela. Se ele concede o pedido de tutela. Se ele concede a pensão alimentícia, no exemplo que nós citamos, ou não. E daí, várias dúvidas decorrem. Professor, se eu não pedir a audiência de justificação na inicial e o juiz indeferiu o meu pedido, dizendo que não estão provados os requisitos, eu posso pedir a audiência? Olha, poder-se até pode, né? Mas, na prática, os juízes não costumam deferir. Ele vai dizer, o pedido de tutela já foi apreciado, não havia prova, ele já foi indeferido. Agora, a parte vai ter que aguardar até o momento processual adequado. Quando ele for realizar a audiência de instrução e depois prolatar a sentença. Professor, eu entrei com a inicial, não pedi a audiência de justificação e o juiz ainda não decidiu. Posso pedir? Pode. O quanto antes. Melhor, para que o juiz possa marcar a audiência e decidir só depois da justificação realizada. Professor, essa audiência tem lugar no juizado especial? Olha, eu, particularmente, entendo que sim. Mas, a maioria, você vai ver que entende que não. Por que eu entendo que sim? Não há nenhum sentido o juiz do juizado ter que decidir com menos elementos de prova. Então, a decisão do juiz do juizado vai ser menos fundamentada só porque lá existe um único procedimento que começa com uma audiência de conciliação? Como a lei 9.099, ela não nega a possibilidade de existir essa audiência, eu entendo que aplica-se subsidiariamente o artigo 300, parágrafo 2º do CPC, ou seja, tem lugar essa audiência. Mas, se você pedir, o juiz não designar ou o juiz indeferiu o seu pedido no juizado, infelizmente, no juizado não há recurso contra essa decisão. Na prática, sempre vale a pena pedir, você mostra para o juiz a sua boa fé de que você quer fornecer para ele mais elementos para que ele possa decidir com mais tranquilidade. O juiz indeferiu a designação de audiência? Uma coisa que você pode tentar é colher o depoimento dessa testemunha extrajudicialmente, pegar a assinatura dela e juntar no processo. Você vai mostrar para o juiz o seu esforço probatório. E o juiz gosta de ver a boa fé daquele que pede uma medida liminar. Espero que você tenha sacado a importância prática dessa audiência de justificação. Espero que você continue estudando esse importante instrumento para a obtenção de medidas liminares. E eu espero, mais do que tudo, que você continue acompanhando cada lição prática que eu estou te passando por aqui. É isso aí. Fica com Deus.